Tá tempo aqui, meu diretor, do Recado do Telespectador? Boa tarde, Nico! Manda um abraço pra toda a minha família, sou de Almenara, e meu nome é Girleide, e esse é o meu esposo, Carlos Antônio. Ah, percebe, vocês estão só no love aí, né? Uma hora dessa do dia? Vocês assim... Oxi! Próxima! Diz o bebê que não tem hora pra se apaixonar, né? Ninguém aguenta, né? Boa tarde, Nico! Essa é a minha avó, a Dona Rosa. A Dona Rosa tá aí, ó, quero mandar um beijo pra minha rainha, que vai fazer 92 anos, Dona Rosa, do bairro Santa Helena. Beijo pra Dona Rosa e a... Dona Rosa é a Simone. Dona Rosa, Simone. O que você tava fazendo lá na praça? Boa tarde, Nico! Hoje, eu e minha linda esposa completamos 24 anos de união, pois só bastou um dia pra nós conhecermos, e no outro namoramos, e após 12 horas, vamos morar junto. Encontrou com ela na praça? Olha ele contando. Olha ele contando aqui, ó. Ô, Nico, não sei o que, não sei o que, boa tarde. Aí, hoje eu e minha linda esposa completamos 24 anos de união. Só bastou um dia pra nos conhecer. Ah lá, eles encontraram lá, ó. Aí, conheceu no dia, no outro dia começou a namorar. Na metade, porque após 12 horas, eu falei, não, nós vamos morar junto. É, gosta sim. Hã? É, o tal do apressadinho, né? Próxima! Boa tarde, Nico e toda a produção do BG. Você sonota mil! Gostaria que você mandasse um abraço para a mulher da minha vida, a Cleidia Bastos. Um forte abraço do seu fã, Marcela Bonifácio, do Grande do Queijo. Um beijo pro Marcelo, um beijo pra Cleidia. Volta só a mensagem anterior, que eu acho que ele não falou o nome da namorada dele, não. Falou? Da esposa. Ó, o Wilson falou o nome da esposa. Mas é ela aí, ó. Parabéns, 24 anos de união. Depois ele vai falar o nome. Boa tarde, Nico. Um abraço pra todos do BG. Assista todos os dias. Manda um abraço pra nós, Matheus e Jordânio. É, olha lá, o BG. Estampado nas salas, nas cozinhas, nas lojas, nas ruas, nas vielas, no morro, no asfalto. Asfalto. Onde tem sinal, tem BG. Próxima! Boa tarde, Nico. Manda um alô pra minha tia Geralda. A tia Geralda tá daquele jeito, ela tava vendo a reportagem sobre trânsito, ela é sossegadinha. Próxima! Boa tarde, Nico. Sou a Maria José do Bairro São Paulo. Não perca um programa. Sempre assiste o nosso Balanço Geral com o melhor apresentador. Nota mil! Nico, queria que mandasse um abraço pra minha irmã Delfina, sua filha Maria Emília e seu pai Edmilson, que mora no bairro Si. Eles não perdem o BG. Amam principalmente a sua dancinha contagiante. Um grande abraço. Vai ter dancinha! Só sexta! Um beijo pra todos aí do Si.